Olá Insiders, aqui quem fala é Cleiton Lúcio e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um InsiderCast. No episódio de hoje nós vamos falar sobre como a digitalização acelerou praticamente todos os setores da indústria e em especial como o varejo teve essa digitalização exponencialmente acelerada. E para que as marcas se mantenham relevantes durante esse processo de digitalização, como isso foi implementado e também como o comportamento do consumidor impactou o varejo. E para falar sobre esses e outros assuntos nós temos um especialista aqui na área. Ele se chama Paulo Teófilo Moreira Júnior e ele é diretor de marketing da Simpress. Paulo, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Sempre muito bom ter a chance de conversar um pouco especialmente sobre um tema tão bacana. Quando a gente fala de digitalização, a gente fala de inovação, falamos desses temas que levam a gente para o futuro, levam a gente para novos lugares, é muito bom. Afinal de contas, transformar vidas, transformar negócios e principalmente transformar a sociedade é o que mais importa quando a gente fala em tudo isso. Prazer em estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece, Paulo, realmente esse tema. Ele sempre nos leva para o futuro. E nós esperamos que nossos futuros sejam sempre positivos. Paulo, para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta que a gente sempre tem essa curiosidade antes de entrar no tema, que é o seguinte, né? Quando e por qual motivo você se tornou apaixonado pelo tema que a gente vai falar hoje, que é a transformação digital do varejo? Você poderia contar um pouco dessa história para a gente? Eu vou tentar resumir, porque se eu começar do começo, a gente vai ter que voltar alguns milhões de anos no tempo, né? Acho que não vai dar certo. Mas a gente vai resumir, tá bom? Tá bom. Na verdade, eu nasci na tecnologia, né? Eu comecei o processo de entrar no mercado de trabalho através da tecnologia. Logo lá nos primórdios, né? Eu entrei numa empresa chamada Sharp, que nem tem mais hoje em dia, onde foi uma escola e o primeiro produto da minha vida foi automação. automação de escritórios, com calculadoras, coisas fantásticas à época, gente. Lá nos idos de 1982, né? Calculadoras eletrônicas, as com células solares, o primeiro facsímile e muitas coisas que vieram rolando de lá para cá. As antigas copiadoras também, né? Que nada tinham a ver com as atuais impressoras. Então, um universo que eu acabei entrando no mundo analógico, no mundo não conectado, que procurava já automatizar os ambientes de escritório, e os industriais e os demais, né? E ao longo do tempo, isso tudo foi se transformando. E fomos passando por transformações. A primeira grande transformação que passei foi do analógico para o digital. E aí já começamos a aprender como as coisas começavam a se conectar. Começamos a perceber as evoluções, os primeiros computadores, os primeiros celulares também, né? Estávamos lá. Muitos que estão ouvindo agora estavam lá e conhecem muito bem essa história. Então, eu entrei e me apaixonei por isso, pelo potencial de transformação que cada uma dessas etapas sempre trouxe. E o mais importante em tudo, gente, é que cada etapa dessas trouxe uma melhoria, uma inovação. Que lá no passado, a gente não chamava de disruptivo, disrupção, inovação, nada disto. Eram apenas steps, que às vezes demoravam muito tempo. Vou dar um exemplo para todos vocês. Quem estava na época do facsimile, aquelas máquinas, né? Que tinham um telefone junto com uma bobina de papel térmica, que imprimia alguma coisa, às vezes, antes disso, trabalhava com o Telex. E você mandava uma mensagem de Telex. E que levava, às vezes, semanas para voltar a informação, uma resposta. Com o fax, isso já se reduziu muito. Você mandava hoje, dois, três dias depois, o cara redigia no papel e devolvia para você. E essa transformação só veio ganhar velocidade. Aí, o celular, as máquinas mais aptas, as máquinas portáteis, os computadores pessoais. E isso trouxe para a gente algo incrivelmente novo. Que é a sinergia total. A sinergia de fazer negócios em tempo real. Hoje, o que apaixona é exatamente isso. Você poder fazer negócios, transformar vidas, atender pessoas, atender necessidades. Praticamente no instante zero, quando alguém precisa do seu serviço, do seu produto. E é por isso que a gente conecta tanta coisa hoje. Hoje não se fala mais de um produto estándar. Puxa vida, um celular, um computador, não. Tudo isso hoje se conecta. Para prestar algum serviço a alguém. Para encantar alguém. Para que alguém possa ter um benefício, que é ser atendido em tempo real. Ah, falta um detalhe. Puxa vida, mas o nosso tempo não ficou muito escasso? Acho que não. Eu acho que a gente pode muito bem saber dosar tudo isso. Vida pessoal, vida profissional e como se usa de forma humanizada a tecnologia. Então, tudo isso para mim encanta. E é onde eu vejo o potencial. De como ajudar com a tecnologia, com a inovação digital, empresas e pessoas. Para que negócios sejam bons e para que a qualidade de vida também seja algo que seja muito bom para todo mundo. Nossa, Paulo, sensacional. Uma curiosidade, quando você falou das calculadoras CHAP, cara, me fez lembrar uma coisa assim. Me fale. Em 2006 eu fiz a faculdade de ciências econômicas. E assim, ou você tinha uma calculadora científica ou você tinha uma calculadora financeira. A financeira nem se pensava naquela época porque era muito caro. HP 12C. HP 12C. Hoje eu tenho uma HP 12C porque eu fui obrigado a perder a mexer nela no celular, de graça. Exato. Mas, cara, naquela época eu acho que tinha uma calculadora da CHAP científica que era um sonho de consumo para todo aluno de economia. Olha, você pode não acreditar, mas eu lembro do modelo. É L512. Eu fui o gerente de produto disso. Que legal, cara. Que legal. Nossa, são três boas recordações, mas foi difícil. Eu tinha saído do colegial e para aprender a mexer naquela calculadora ali. Meu Deus do céu. Mas a gente conseguiu. Que legal. Paulo, a gente não está sozinho aqui. Nós temos outras duas pessoas maravilhosas que eu preciso chamar para o bate-papo, né? O Fábio Oliveira, menino de Oz. Menino das pombinhas de Oz. Mas antes eu quero chamar a Bárbara Rodrigues. Hoje ela está de blazer, bem arrumada. E aí, Bá, tudo bem? Olá! Não que nos outros episódios não estejam, mas hoje... É uma mala acabada nos outros, entendeu? É assim, não é tudo bem, está tudo certo. Não, hoje eu estou até combinando com o Ufa, que vai entrar daqui a pouco. A gente vai estar fazendo uma coisa sertaneja, entendeu? A gente está com o mesmo lookinho. A gente vai passear... Basinha e basão. É básico e objetiva, entendeu? É assim que a gente está hoje. Olá, Insiders! Sejam bem-vindos a mais um episódio. Paulo, seja muito bem-vindo. É isso, né? A gente já começou aqui com o Zueira, já me perdi. Mas vou chamar, então, a minha dupla, que vem lá de Oz, né? E as pombinhas estão trazendo ele no bico. No bico doce ou no bico salgado? Ou será que está no bico hotdog de Oz? Fábio e as pombinhas. É o nome do primeiro álbum do Fá. Já tem data de lançamento, Fá, desse primeiro álbum? Falei, gente. Vamos sair daqui. Essa abertura da cada dia é pior, gente. Pelo amor de Deus. Vocês estão passando a passar vergonha aqui nesse Insidercast. Cadê o glamour? Cadê o glamour? Vocês têm que falar coisas glamourosas aqui nas apresentações. Ah, o glamour ficou no bolso do palitão aqui, ó. A gente tem que fazer jus à nossa imagem, gente. Nossa imagem aqui. Temos uma imagem azelar aqui no Insidercast. Poxa, Insiders, muito legal estar aqui hoje nesse Insidercast com o Paulo Teófilo. O Paulo já deu uma abertura aqui que esse episódio promete, Paulo. Paulo, mas vamos voltar para o assunto. Eu queria fazer uma pergunta para você agora. Por que o varejo vive o maior momento de transformação digital da história? Seria algo chamado como pandemia? É, eu diria que isso com certeza tem uma influência muito grande, né? Vamos até já colocar bem claramente, né? A pandemia não foi boa, não é bom para ninguém e seria uma maravilha se não tivéssemos passado por isso, né? Acho que estaríamos hoje numa situação muito mais feliz. Mas tivemos que passar. E foi exatamente aí que eu entendo, falando do ponto de vista de fornecedor, né? Já que essa empresa é uma empresa que fornece toda uma infra, exatamente para que essas redes todas possam prestar o melhor serviço, né? Infra de TI, computadores, notebooks, mobilidade, uma série de coisas, coletores de dados, para que as empresas possam exatamente prestar o melhor serviço para os seus consumidores. Mas o fato é, é na necessidade que a gente acaba fazendo grandes transformações. Assim foram nas viagens espaciais, quando resolvemos ir para a Lua, né? Fizemos uma transformação fantástica. Foi ali que os computadores realmente ganharam uma dimensão de ser minimizados. Quando a gente teve, infelizmente, as grandes guerras também, grandes transformações. Fato é que tudo que mexe, de forma global, nos transforma. E nesse momento, nesse tempo de pandemia, não teve dúvida disto, né? Já vinha se experimentando. Se você observar bem, nós aceleramos. Toda a tecnologia já existia antes da pandemia. Já vinha sendo exercitada. Por exemplo, podíamos entrar numa loja, né? E fazer o pagamento usando o smartphone. Já havia essa tecnologia. Onde o atendente podia simplesmente fazer o fechamento da venda. Não mais no check-out tradicional. Mas fazer o fechamento da venda, gerando um care code. No seu próprio celular, vinha lá o cliente, pegava esse care code e já finalizava a venda. E isso se tornou muito mais comum. E após agora esse momento que a gente começa a voltar da pandemia. Isso é chamado de experiência nova. De um novo momento que encanta, né? A tecnologia já existia lá atrás. As grandes redes que, obviamente, né? Cresceram muito com o advento do e-commerce ganhando uma outra dimensão. Eu desafio alguém, né? Que esteja em casa, que não tenha feito muita compra, muita solicitação, muita pesquisa nos e-commerce da vida. E esses e-commerce tiveram que praticamente se reinventar, transformar todo o seu processo de logística. Para que atendesse em tempos recordes. Para que pudesse transformar uma solicitação do seu cliente quase que num desejo, né? De aladinho, né? Clique no seu celular que eu recebo aqui e te entrego em 24 horas. Ou às vezes até mesmo menos que isso, né? Era até perigoso essa experiência, né? Que você pedia e estava batendo na sua porta. Então, eu acho que essa transformação, ela utilizou uma tecnologia que já existia, mas que nós aprendemos a usar de maneira quase ainda no estado de arte. Acho que nós temos coisas ainda para aprender. Mas foi isso que transformou a necessidade. Se você perceber bem, né? Essa própria, esse momento que nós estamos aqui trabalhando, né? Ou no momento que nós fomos para o home office. Passamos muito tempo lá. E várias plataformas que a gente já tinha disponíveis, a gente não usava. Quase. Passamos a usar um absurdo. E dentro do modelo de home office, é onde o e-commerce ganhou uma velocidade absurda. E isso, na minha opinião, não volta mais atrás. Nós nos acostumamos a ter esse benefício, esse serviço. E essa automatização total veio para ficar. É que agora nós temos a chance também de ir até uma loja, experimentar alguns serviços diferentes. E, obviamente, que a gente não quer mais enfrentar uma fila de checkout. A gente não quer enfrentar um check-in complicado. A gente quer entrar numa loja, fazer as nossas escolhas, pagar da maneira mais simples possível. E é aí que a tecnologia vai entrar. E, além de tudo, escolher o que a gente quer antes de chegar, por exemplo, a uma loja. Usando um smartphone, a loja vai ter o seu site cada vez mais inteligente, permitindo que a gente tenha interações. Chegando numa loja, um provador interativo, que é um grande LCD, onde você vai ver você mesmo lá experimentando, por exemplo, vários tipos de roupa, sem precisar efetivamente entrar no provador. Eu acho que toda essa experiência transformou a gente para o resto da vida. Especialmente nesse setor. O comércio vai ter, daqui para frente, uma dinâmica completamente diferente. As experiências são mistas. A chance de eu comprar no e-commerce, eu ter a velocidade e a praticidade, com a chance da experiência dentro da loja. Sem lembrar, por exemplo, gente, que quando a gente vai no mercado hoje, a gente já tem também o auto-atendimento. Todo mundo está percebendo que os mercados, que é aqueles caixas tradicionais, estão saindo de lá e estão cada vez mais colocando os caixas automáticos, que você mesmo faz o seu auto-serviço. Qualquer farmácia hoje, por menor que seja a rede, você tem quatro, cinco check-outs totalmente equipados. Scanners, leitores, computadores, tudo para dar velocidade de saída. A tecnologia muda isto. E a gente tem muito mais ainda para fazer, para automatizar. E é isso que eu vejo como grande diferente. O grande diferença é uma grande experiência do consumidor e para quem está trabalhando na operação. Os dois lados têm uma transformação fantástica. E falando em transformações, Paulo, por que você vê o porquê que os varejistas precisam se preocupar com essa transformação digital no seu negócio? Afinal, trabalhar no varejo pode ser mais simples ou isso ainda é coisa de ficção científica? Eu acho que a expressão, vou começar pelo contrário, né? A expressão ser simples, talvez ela seja assim até fácil demais, né? Mas eu acho que o ser simples é tornar fácil para quem quer comprar alguma coisa de você. É por isso que os varejistas hoje não têm mais como deixar de se preocupar com isso. Se preocupar com a digitalização, se preocupar em tornar a sua loja atraente do ponto de vista fácil digitalmente, é uma preocupação. E com toda a experiência, tanto no e-commerce quanto dentro da sua própria loja. Ter facilidade, né? Ou olha a preço, vista a preço, né? Você pega um produto, você tem que ter facilidade em saber quanto custa. Não mais aquelas coisinhas marcadas, né? Pegou na mão, bate no scanner, já aparece lá para você e você anda. Então, essa é uma preocupação importante. As pessoas se acostumaram e querem as facilidades. E essa digitalização, eu acho que é um ponto que também tem que ser muito bem pensado no seguinte ponto de vista. O que significa isso do ponto de vista de como fazer? Simplesmente comprar tecnologia e colocar dentro da loja? Não acho que seja isso. Eu acho que primeiro você tem que ter uma estratégia digital. Uma estratégia de quem você realmente quer atender e qual é a expectativa desse seu público. E como você vai realmente encantá-lo. Colocar tecnologia, olhar o que está sendo feito, as grandes lojas digitais, as lojas que não exigem que você passa pela porta, o seu cartão de crédito já é identificado e você compra e sai. Não sei se é a melhor experiência. Tudo depende daquilo que você quer atender ao seu cliente. Portanto, antes de começar uma digitalização profunda, é necessário definir o que eu quero oferecer ao meu consumidor. Velocidade? Agilidade? Praticidade? Simplicidade de pagamento? Não quero que ele tenha filha na minha loja? Quero que ele tenha uma experiência digital de compra eletrônica a mais fantástica do mundo? Quero entregar em quanto tempo? Como é que é o meu processo de logística? Eu acho que essas são as grandes perguntas que ele tem que se fazer para se entender qual será a estratégia. Paulo, a gente até aqui já entendeu o seguinte, né? Que o antigo normal, ele não volta de jeito nenhum. Graças aos Deus, os doerro de office. Porque é muito bom. Sinceramente, assim, a gente conversou com outras pessoas que falaram sobre anywhere, office, mobilidade no trabalho. E a opinião dessas pessoas é unânime. Porque, por exemplo, antigamente, tinham muitas pessoas que gastavam de duas a quatro horas apenas para se deslocar para ir para o trabalho, ir de volta. E isso em um ano dá quase praticamente um mês da pessoa presa no trânsito. Então, tanto da questão ambiental, quanto da mobilidade dos profissionais, quanto da praticidade, como a gente está discutindo aqui hoje no Insider Cash, a gente sente que realmente o normal anterior, ele não volta nunca mais, graças a Deus. Mas, sabendo disso, quais são os benefícios que a transformação digital realmente traz para o varejista? Porque a gente tem percebido que as grandes redes varejistas, elas tiveram muita dificuldade de se adaptar. A gente tem grandes redes aí, por exemplo, que lutaram bravamente até o último minuto para não entrar na digitalização. E acabaram pagando um precinho um pouco caro, enquanto outras que eram pequenininhas, se anteciparam, se digitalizaram muito mais rápido e hoje estão aí como gigantes do mercado. Então, quais são os benefícios? Acho que o benefício é como você mesmo está colocando. Primeiro, é que o seu consumidor te acesse da maneira mais fácil possível. Se você permite isto, você permite um aumento do seu resultado muito rápido. Eu acho que uma das grandes coisas que a transformação digital traz é você poder galgar uma escala de consumidores muito rápida, aumentar o seu leque de ofertas e o público que você atende e modular isso de uma maneira muito rápida. E com custo menor, se você pensar bem. Por quê? No modelo tradicional, você precisa ter uma cadeia infinita de fatos, de muitas escalas e processos que não terminam nunca. Quando você vem para o modelo digital, você simplifica e você automatiza e torna, vamos dizer assim, as aprovações, as facilidades muito mais práticas e rápidas. E elas são repetitivas. Então, você simplifica o seu dia a dia. Você aumenta o potencial de venda efetiva que você tinha, atingindo um raio maior de consumidores. Você reduz ao longo do tempo, o custo inicial é maior, obviamente, mas o custo de operação ao longo prazo, ele cai. E você maximiza os seus benefícios. Falando como fornecedor, este é o grande ponto. É uma grande dificuldade que a gente enfrenta quando a gente conversa com as lojas, conversa com os nossos consumidores que vão levar a tecnologia para dentro de casa. É a demora em adução, em tomar a decisão. Você, às vezes, mostra que aquela tecnologia, que aquele jeito de fazer é uma vantagem. As empresas compreendem isto, mas a demora em decidir pelo investimento faz com que os resultados não venham no tempo adequado. E aí você pode perder o passo e o tempo de oportunidade. Então, isto é uma coisa que eu percebo bem, que acontece em muitos casos quando você mostra uma solução que desobtiva, que traz uma solução. Vou te dar mais um exemplo. O modelo. Você pode fazer o seu negócio fazendo o CAPEX, por exemplo. Comprando equipamentos, comprando coisas e colocando na sua rede. Mas é muito mais fácil e inteligente você trabalhar com o modelo de outsourcing. Onde você não é dono daquela infra que você precisa para trabalhar. Vou dar um exemplo. Você pode alugar, às vezes, um espaço. Você não precisa comprar o espaço. A mesma coisa com todo o restante. Tudo aquilo que faz parte da infra que você vai trabalhar, você pode alugar. E você vai colocar isto com serviços, com soluções, com tudo, incluso no modelo de outsourcing. Onde você coloca um ticket mensal, você paga um pouco por mês, sobre toda a tecnologia que você está colocando, exatamente para turbinar os seus negócios. Então, antigamente era muito comum fazer isso em impressão. Com tantas coisas que estão mudando, e eu chamo isso de outsourcing das coisas. Porque tudo pode ser feito no modelo de outsourcing, na vida pessoal ou profissional. Você transforma o seu ambiente de uma maneira muito mais rápida e inteligente. Você não precisa comprar as coisas. Você pode tomar como uma solução e colocá-la dentro do seu negócio para te prestar serviço. E aonde é que você pensa nesse caso? O que você vai usar a cabeça? Na infra, em tudo isso? Como conectar? Não. Na estratégia do negócio. Em como tornar o negócio mais inteligente, mais rápido, com melhor resultado e que atenda melhor aquilo que você se propôs a fazer. Essa é a minha visão desse ponto. Paulo, você falou umas coisas muito interessantes na questão do outsourcing. Você não ter que despender todo um dinheiro para montar um parque gigantesco, tecnológico na sua empresa. Sendo que você pode contratar isso on demand, conforme a sua empresa for crescendo. E também atualizar esses equipamentos, conforme a vida útil dele passa e você faz a atualização. É isso, é importante, porque é escalável. Você não precisa tomar de início um investimento grande, um investimento muito grande em vários, seja qual for equiparamente, em várias coisas, em vários itens. Você vai fazer a escabilidade, né? E como normalmente o processo de outsource são contratos, os contratos permitem exatamente isso. Que você vá colocando a medida do seu enxoval necessário. Abrir uma loja nova, puxa vida, precisando lá de mais computadores, mais check-out, mais isso, mais aquilo. E você vai montando esse processo como um todo, né? Então, essa é a grande vantagem. E toda a parte de manutenção, logística, tudo está incluso. E a cabeça hoje, na velocidade que o mundo funciona, ela tem que estar voltada a como tornar o negócio melhor todo dia. Essa é a grande mentalidade. E como tornar a vida do seu cliente mais fácil, né? Porque essa, no fundo, é a nossa grande missão. Como que a gente torna a vida do nosso cliente mais fácil? Como é que ele te acessa melhor? Como é que ele fica mais feliz? Como é que ele volta outras vezes no seu ambiente digital? E aí, sim, você consegue trazer coisas bem bacanas para o seu mundo. Paulo, mas como que as empresas varejistas, elas podem se planejar nesse processo aí de outsourcing de equipamentos? Como que elas podem começar a pensar o negócio delas? Como que elas podem entender esse momento, esse planejamento inicial? Que dicas que você daria para esses empresários? Eu acho que tem algumas coisas super importantes. Primeira delas, é ter muito claro aquilo que você tem por objetivo. E saber muito bem qual é o investimento. Se eu sei qual é o investimento que eu tenho na mão para poder utilizar, aonde eu vou utilizar da maneira mais rentável possível. Então, essa é uma análise importante. E aí, sim, você separa aquilo que você realmente precisa ser o dono, ser o owner, ter na sua mão, daquilo que você não precisa ter na sua mão. Se você faz essa separação com muita clareza, aquilo que você tem que ter como solução, que você pode contratar, daquilo que você precisa ter domínio dentro de casa, você já deu um grande passo na direção de decidir aonde que você vai investir o seu dinheiro de fato. Onde você vai imobilizar o seu dinheiro. No que não for, não é legal isso. É melhor você transformar como despesa. Transforma no modelo de outsourcing. Essa é uma grande diferença inicial. Entender claramente isto. E entender também, né, para onde a sua empresa olha para o futuro. Como é que são os passos de evolução disso. E aí, é estabelecer o contrato com as empresas fornecedoras, né, das várias naturezas, das várias cidades que a sua empresa possui, para exatamente fazer os contratos de maneira que se adequem muito bem ao seu propósito, ao seu estilo de negócio. Mas se você realmente divide muito claramente aquilo que você vai investir, porque é um investimento que é estratégico, é core business do negócio, ok, foca nele. Aquilo que não é, que é acessório, que vai servir de base para você desenvolver um negócio, vai para o modelo de outsourcing. Eu acho que essa é a primeira coisa muito clara que cada executivo, cada empresa deve fazer. Paulo, e quais são os principais erros que os varejistas cometem, principalmente no planejamento dessa transformação digital? Eu nem vou falar especialmente dos varejistas, mas acho que isso é assim, pode acontecer com todas as empresas. Qualquer empresa pode ter esse resultado. É você imaginar que transformando a transformação digital, é você fazer uma área de transformação. Olha, eu tenho agora uma área específica aqui que cuida disso na empresa. Ou você escutar em alguma tecnologia e comprá-la, ou tomá-la como serviço e colocar lá para funcionar. Ou ainda, fazer alguma visita fora do país, ou em algum outro lugar, e imaginar que você conseguiu entender todo o processo. Eu acho que sem ter claro o funcionamento e o propósito que você tem, você vai cometer alguns erros, e vai acabar investindo em coisas erradas, coisas que podem não trazer o resultado. O investimento tem que andar casado com aquilo que você tem como receita. Ou seja, se você descasar isso, ou como propósito, se você descasar e começar a colocar tecnologia de forma não racional, apenas colocando, porque sabemos que isso é bom, sem ter a competência do uso daquilo, pode ser que não funcione e você acabe se frustrando e achando que tudo isso não funcione. Que o melhor mesmo é ter o ambiente comercial, como ele sempre funcionou dentro da loja, ou trabalhando normalmente. Para evitar isso, é importante lembrar, se você colocar um grupo de pessoas numa sala, todas vendadas, colocar um elefante lá dentro, e pedir, e deixar cada uma posicionada no lugar. Todo mundo vendado, lembra disso. E pedir para as pessoas tocarem nesse elefante, com os olhos fechados, sem falar para ninguém que é um elefante, do que se trata. Cada um vai dar uma opinião totalmente diferente. Aquele que tocar na pata, vai falar uma coisa. Quem tocar no marfim do elefante, vai falar outra coisa. Quem tocar no doce do elefante, vai falar uma terceira. Quem tocar perto da região dos olhos, outra. Quem tocar na tromba, outra. E aí ninguém se entende. Por isso que a visão total é algo que tem que ter. Se você fizer a visão parcial, pedaços, provavelmente você não vai ter um bom resultado. Portanto, esse é um grande erro. Tornar as coisas fracionadas. Não ter a visão total. Não ter o roadmap de como você vai evoluir. Não ter o propósito final muito bem definido. Paulo, continuando. Agora a gente vai entrar em uma parte um pouco mais pessoal. Que é a pergunta coringa. Então eu gostaria que vocês escolhessem o número de 0 a 10. E a gente vai ver. Não, mas não se preocupa. Nada polêmico aqui. A gente não trabalha com hard news. Mas eu gostaria que vocês escolhessem o número de 0 a 10 para a gente fazer uma pergunta aqui pessoal. Tá bom. Número 5. Pronto. Feito do caminho. Vamos ver aqui qual é. E lembrando que essas perguntas sempre são também correlacionadas com o tema. Claro. A pergunta que caiu aqui é a seguinte. Qual foi o último item que você comprou eletronicamente? Eu sei porque isso foram há poucas horas. É uma coisa que em casa não pode faltar. Não pode faltar café em casa. Então o único e último item que a gente comprou faz algumas horas atrás foi na verdade, eu não vou falar a marca, tá? Mas foi uma popular marca de café que vem numa cápsula, né? E que isso é uma compra recorrente. Aliás, uma experiência muito bacana de compra. Que legal. Eu vou perguntar para os meus amigos também, assim, só por curiosidade, a título de curiosidade, o que eles compraram? E aí, Fábio, o que você comprou? Qual foi a sua última compra online? Minha última compra online foi um tênis para fazer uma caminhada de manhã. Tentando ser mais fitness nessa vida, né? E você, Bá? Qual foi a sua última compra? Olha, foi meu presente antecipado, bem antecipado, de aniversário, foi um relógio. Olha, que chique. Olha só. Você vê, eu sou chique, né, Bá? Desculpa, eu não sou fitness que nem o Fá. Não, Rolex ainda. Eu tô no Inrolex. Inrolex. Tô chique no Rolex. Você no smartwatch já tá bom. Não, não é. Tá que não lógico. Ah, para. Ai, gente. Eu sou mais fashionzinha. É o Fá agora, Cleio. É o Fá. Sou eu. Vamos retomar com o Paulo aqui a pauta. Vamos vermos. Paulo, a gente tem muita coisa no varejo que é a reformulação do pós-venda, né? Que tem como foco o sucesso da experiência do cliente. Como seria essa questão do varejo, né? Qualquer empresa, ela precisa trabalhar muito a questão do pós-venda. Você falou da experiência que você teve aí com a cápsula. Eu até imagino a marca que é da cafeteira, porque ela é líder de mercado. Ela realmente, as lojas, são verdadeiras boutiques, né? Quando a gente compra e logo depois a gente tem uma fidelização com eles. Eles costumam ser muito assertivos nesse ponto. Eu queria explorar com você esse tema do pós-venda. Não só a questão do pós-venda, da reclamação sobre o produto, mas também da fidelização, da experiência que o cliente precisa ter no varejo. Queria que você compartilhasse um pouco a sua experiência sobre isso. Então, eu acho que esse é um ponto interessante. Ainda usando também a experiência dessa empresa, já que nós temos hoje 1.600 clientes ativos em todo o território brasileiro. Com mais de 400 mil equipamentos instalados nesses clientes no regime de outsourcing. Eu acho que o que encanta um cliente, o que a gente espera como cliente também. Primeira coisa básica, né? É receber dentro do prazo estabelecido, né? Quando você compra alguma coisa dentro dos critérios. Até pode parecer algo normal, né? Mas quando você recebe alguma coisa dentro daquilo que foi te prometido, você já fala, puxa, que bacana. Chegou, né? Chegou aqui no prazo, né? Especialmente no online, isso é alguma coisa que a gente observa hoje. Funciona muito bem. Acho que a maior parte das coisas que eu comprei até agora chegaram aqui em casa muito facilmente. Até coisas inusitadas, né? Por exemplo, minha esposa gosta de fazer quebra-cabeça. E ela compra uma série deles. Ela compra hoje e amanhã, tá em casa. E quebra as cabeças pequenas. 3 mil peças, coisas que valem, tá, gente? Mas eu acho que esse encantar, uma vez que você entregou, o segundo ponto é, o cliente gosta de falar também do que ele tem de bom. Do que ele gostou do seu próprio produto, aquelas coisas. Então sempre é bom, dependendo da experiência que você tem, da área que você tem, né? Entregou, puxa, chegou bem aí, chegou tudo ok, o produto estava bom. Isso pode ser, hoje em dia, não precisa ser mais uma ligação telefônica. Um chatbot, alguma coisa que você possa criar, né? Uma mensagem via WhatsApp, uma mensagem dentro do próprio site que está no celular, né? Perguntando, olha, vimos aqui que já foi entregue, né? Como foi sua experiência? Recebeu bem? Foi legal? Tá tudo em ordem? Você precisa de mais alguma coisa? Caso você precise, por favor, acesse direto, né? E é uma grande oportunidade também pra você já mandar alguma coisa, né? E olha, pra sua próxima compra, você também já tem um cupom colocado em tal lugar que vai te ajudar a fazer isso. Caso precise de ajuda, né? Aqui está um telefone de contato, pode entrar em contato com a gente. Então, e o pós-venda que você disse que seria, se eu precisar consertar, eu acho que esse então nem se fala, se eu precisar de alguma ajuda, né? Mas aí é um canal direto. Eu queria mesmo me focar nesta parte, que é a chance que você dá ao seu consumidor de entrar em contato com você da maneira mais fácil e aberta possível. E uma da maneira de fidelizar e fazer com que ele perceba essa proximidade é entrego o que eu prometo de maneira muito simples e me certifico com ele, que ele está satisfeito com o que ele recebeu. Me ponho à disposição para outras informações e dependendo da área que você está, né? Dicas de uso, dicas de culinária, dicas de como fazer aquele produto ter uma vida útil mais longa e como que ele pode acessar áreas que você mesmo cria dentro da sua plataforma, né? De clientes que podem dar dicas, sugestões. Então eu acho que isto hoje abre um potencial tão grande, é tão grande que a gente pode fazer nesse setor que realmente a gente precisa realmente se focar muito nisto. Acho que todas as empresas têm oportunidades gigantescas de melhorar nisso. E não são muitas que conseguem fazer. É difícil, porque no dia a dia, qual é a nossa tendência? Cair na vala de se espalhar nos problemas que a companhia tem e ficar tentando resolver todos. Por isso que é importante ter essa luz e olhar para esse outro lado também. Paulo, a gente respondeu aqui, cada um o que comprou, mas a pessoa que fez a pergunta não respondeu. Vamos ver se ele estava satisfeito também com essa experiência do cliente, com tudo que a gente estava falando aqui. Leiton Lúcio, o que você comprou? Eu perguntei para todo mundo. Ninguém perguntou para mim. Eu saí da tela. Ah, muito esperto, muito ligeiro você. Cara, a última coisa que eu comprei, é engraçado, mas assim, foi proteína em pó. Porque ela é fitness. É, eu treino, então eu sempre tenho preguiça de ir em uma loja e tal. Comprei proteína em pó. Então, para mim é tranquilo. Mas já tive uns pesadelos aí que o pessoal do Insidercast já acompanhou, né? Já fiz umas informações aí. A cadeira, né? Porque esse foi, esse é até um tema interessante, mas eu acho que como não trabalhamos com a Rádio News aqui, eu não vou puxar muito. Mas assim, tem muitas empresas que precisam realmente trabalhar muito bem esse lado digital, porque assim, hoje em dia, grandes empresas varejistas, elas também cedem o seu site para se tornarem marketplaces para outras empresas. E elas, é um fato, né, Paulo? E uma coisa que acontece, talvez as empresas não percebam, é o seguinte, que nós compramos porque nós entramos no site dessas grandes empresas. Eu não quero comprar com o Chiquinho da Esquina. Quando eu entro no site de uma Americanas, uma Casas Bahia, uma Amazon da Vida, eu estou comprando com eles. Então, quando o Chiquinho da Esquina, que está vendendo no marketplace de uma empresa, não entrega um produto, eu não vou ficar a pé da vida com o Chiquinho da Esquina, eu vou ficar a pé com o dono do site. Então, eu acho que isso é uma questão que precisa ser muito bem estudada e muito bem cuidada pelas grandes marcas, até para que o brand da marca não seja perdido durante esse processo. É isso que eu queria falar. A experiência do usuário hoje vale muito. Sim. Vale muito. Porque até no mundo digital, é muito fácil você mudar. Você troca. A Simpress, ela não está nesse ramo varejista. Na verdade, ela fornece a infra para que esse mundo possa realmente ter sinergia com seus consumidores e funcionar muito bem. Mas eu concordo. A experiência do usuário, em qualquer que seja o seu cliente, ela hoje vale ouro. E ela tem cada vez mais a facilidade. Trocar está muito mais fácil. Eu não preciso nem sair de casa. E é sobre essa empresa mesmo a minha pergunta, Paulo. Queria saber como que vocês ajudam as empresas a traçarem os planos e planejamentos estratégicos de transformação digital. E eu queria saber também se esse tipo de planejamento, os serviços também que vocês ofertam, cabem em qualquer bolso. Queria saber se são para empresas de qualquer porte. Então, obrigado pela pergunta. É uma grande chance de falar sobre essa empresa. Eu queria rapidamente dizer que essa empresa é uma empresa que esse ano, especialmente em setembro, está comemorando 20 anos de Brasil. É uma empresa já, uma jovem empresa, que lá atrás foi uma startup e que hoje se torna de espírito, ainda uma startup, e continua desenvolvendo seus projetos com toda essa energia, juventude que nós temos dentro da companhia. Temos 1.900 colaboradores. É uma empresa que possui 400 mil itens de TI, entre impressores de smartphones, tabs, impressoras térmicas, coletores de dados, computadores, notebook, test-tops, colocados em todo o território nacional, em 1.600 clientes. Nós temos hoje uma rede de suporte que abrange todo o território nacional. E uma das coisas que a gente faz para ajudar os nossos clientes a entender isto e ver como é que ele pode utilizar este modelo de outsourcing é através de uma equipe de profissionais, de mais de 100 profissionais de negócio. Eles estão em nove filiais colocados em todo o território brasileiro, né? E atendemos médias e grandes empresas para ajudá-los exatamente nisto. A como que todas as tecnologias podem entrar nas empresas e serem contratadas no modelo de outsourcing. E essa é uma missão muito importante. E a nossa missão está escrita lá no nosso site, em todos os lugares. Tornar a vida do cliente mais fácil. Tornar a sua experiência de uso a mais interessante possível. O nosso propósito é este. Ajudar a como entender. E esse é um propósito importante. Não é simplesmente chegar lá e colocar na sua infraestrutura uma série de equipamentos. Mas como que essa infra pode ajudá-lo na sua jornada de negócio. Hoje nós promovemos cafés duas ou três vezes por mês de jornada de áreas específicas. A jornada do cliente é na saúde. A jornada do cliente é na indústria. A jornada do cliente no comércio. A jornada do cliente no varejo. A jornada do cliente no agronegócio. Então são várias jornadas onde a gente associa soluções, produtos raros no modelo de outsourcing com as necessidades dos clientes. Por exemplo, no ramo do comércio varejista, por exemplo este, a gente hoje pode equipar o enxoval dele de check-out. Com os computadores, com o leitor de mesa ou o leitor de mão para poder fazer lá o fechamento da sua conta. Com tela de computadores, com uma impressora térmica. Ou seja, um enxoval completo. E qual é o propósito disto? Isto não é lugar para que hoje o público varejista se preocupe. Isto é apenas um item que faz com que ele tenha facilidade digital. E isso tem que funcionar independente da preocupação dele. A preocupação dele é como trazer tráfego para o seu ambiente de loja e para o seu ambiente virtual. E é aí que a gente entra. Criando enxoval e solução no check-in, no check-out, no ambiente da saúde, em vários lugares, na logística especial. Logística é um item extremamente crítico no mundo varejista, no mundo do negócio. Mandar alguma coisa para alguém exige que você leia código de barras, você associe aquele produto à mercadoria que está saindo, à sua nota fiscal, que não precisa mais ir em papel, ela pode ser impressa em uma impressora térmica e vai colada na caixa. É assim que se faz hoje, não se usa mais outro tipo de processo. E aí você já tem o despacho direto. E lá na ponta um leitor óptico fazendo toda a leitura daquilo que está saindo, para onde está saindo, para onde está indo. E aí você tem processo de automação. Então esse é o nosso propósito. Permitir que o nosso cliente tenha a vida mais fácil, automatizando toda a sua infra. Esse é o propósito que nós temos. Legal, Paulo. É muito legal perceber isso. Realmente, quando você falou da parte da logística, é um setor ainda muito sensível no país. Então quando você facilita um pouquinho a vida do varejista nesse setor, eu acho que já ajuda muito demais, assim, ele a poder focar a energia e capital em outras áreas também. Paulo, agora eu queria te fazer uma pergunta ligada a desafio, para inspirar um pouco a audiência com a sua história. Você tem uma carreira de sucesso, são mais de 20 anos da Simpress. E por isso nós queremos saber quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais. Você poderia contar um para a gente. E o que você aprendeu com ele ao superá-lo? Interessante. Vou começar o que eu aprendi primeiro, para depois voltar nos desafios. Acho que o que eu mais aprendi nesse tempo todo, é que, num primeiro momento, tudo parece difícil. E realmente pode ser. Mas a questão é, aprenda, verifique, estude. Sempre tem a solução para aquele problema que você está enfrentando. Ou para a solução que você quer dar. Foram muitos momentos de transição. Transitar do analógico para o digital foi um desafio imenso. E isto foi superado entendendo o que significava aquele, os benefícios que aquilo podia trazer. E a gente precisa ter uma cabeça, que é assim, né? Do conhecer o novo. Se você tem entusiasmo por conhecer o novo, é muito legal, porque você se motiva com as coisas que surgem à sua frente. Assim não vira problema. Então, em cada etapa, o mais legal foi observar, saber que você não sabia nada daquilo, e entender como é que você podia aprender e transformar aquilo em algo muito bom para o negócio, e para as pessoas, e para a sociedade. Então, sempre tive essa característica de observar aquilo e ver, poxa, mas como é que isso vai ganhar fato, né? E não nunca ficar preocupado com o que os outros estão fazendo. Aproveitar experiências, mas ver como é o modelo melhor que se adequa àquilo que, no ambiente que você está localizado. Vou dar um exemplo para você. Muitos e muitos tempos, muitos anos atrás, Star Wars, né? Aconteceu o fato da, puxa, não vamos mais vender equipamentos. Agora nós vamos alugar os equipamentos. E era um momento de transição. Momento diferente. Era um momento de, que ninguém fazia aquilo com recorrência. E a gente queria transformar isso em recorrência. E esse foi o desafio. Entender naquele momento, lá atrás, primeiro mercado, as impressoras. Como é que deixar, a gente deixaria de ofertar copiadoras e impressoras, naquela época, no modelo de venda, para colocá-lo sob demanda no modelo de outsource. Então a gente foi entender os desafios do cliente. A gente descobria que era muito difícil controlar insumo, toner, o cliente se perdia. Eu abria armários, às vezes, em empresas, aquilo lotado de toner, de um monte de coisa. Um dinheiro fantástico perdido lá dentro. Muitas impressoras Zinkjet, todas espalhadas, cada uma com a sua. Um dinheiro fantasticamente colocado. E a gente criou o primeiro grande ponto. A reengenharia de impressão. Isso foi há muito tempo atrás. E isso me ensinou a pensar desta maneira. A reengenharia. Como reorganizar os processos. Como reorganizar o negócio. Como fazer com que as ideias novas tragam benefício para todos. E isso que veio sendo feito até hoje. Hoje, de fato, é um momento único, super legal. E eu queria comparar esse momento com duas imagens. Imagine você, duas empresas. Uma empresa, um grande farol, fixo no chão, grudado ali, na beira do mar, numa tempestade danada. Tomando onda em cima. E não sai do lugar. Tomando onda em cima. E dia após dia, fazendo a mesma coisa. Iluminando o mar. Iluminando o mar. Até que um dia que o farol muda, existe outra tecnologia e ele é desativado. Imagine agora as ondas legais do Havaí. Aquelas baitas ondas também com o mesmo potencial de estourar o farol. de fazer tudo isto. E põe um surfista lá dentro. Põe o Medina. Aliás, tricampeão mundial. Parabéns ao Medina. Imagina o que ele faz. Ele vem surfando a onda. A onda não é mais algo destrutivo. Mas é a grande chance dele surfar novos mares. E isso é uma boa analogia das empresas. Se a gente surfa a onda com um objetivo claro, puxa, eu vou surfar para dropar legal, vou voltar para baixo, eu vou pela direita, vou pela esquerda, vou conseguir fazer uma onda longa, vou fazer um aéreo bacana, você vai se transformando, você vai transformando a sua plateia, você transforma o seu consumidor e você aproveita as ondas destrutivas. Acho que esse é um grande exemplo de como a gente pode encarar esse mercado, esse negócio. Poxa, muito legal a sua analogia das ondas. Realmente, quanto maior a onda, mais a gente tem que aprender como que vai enfrentá-la. E você falou muito bem, é o ciclo de aprendizado em tudo na nossa vida. Mas antes de pegar a onda, a gente tem que saber pegar as ondas menores e se qualificar para isso. Isso que a gente vem falando aqui no Insidercast sempre. É uma boa ideia. O aprendizado tem que ser constante. É uma boa ideia, porque senão você vai cair na primeira onda e tomar um caldo e se você não souber nadar ainda, pode se afogar. Esse que é o problema. Eu queria deixar um crédito aqui. Essa imagem do farol e do surfista, eu queria deixar um crédito para o professor Luiz Lobão. Muito legal. Um grande professor que tem esta imagem muito bem colocada. Grande abraço, Luiz Lobão. Muito legal. Parabéns, Luiz Lobão. A gente está chegando ao final aqui do episódio. Infelizmente, Paulo, foi uma honra contar com a sua presença aqui no Insidercast. Eu que agradeço. Ótimo. Foi muito legal. Mas antes da gente ir embora, você poderia deixar um recado final e também as suas redes de contato para as pessoas poderem saber um pouquinho mais do seu trabalho e da Simpress. Por favor. Claro. Bom, para entrar em contato com a gente, para conhecer mais da Simpress, basta escrever no Google, Simpress, e você já vai entrar direto no nosso site, vai nos localizar lá, você pode entrar pelo chatbox, você pode deixar uma mensagem para a gente, também temos telefones. O meu e-mail é moreira.simpress.com.br Se precisarem também, por favor, fiquem à vontade, mas pelo site também é muito fácil entrar em contato com a gente. E a mensagem que eu deixo ao final é mente aberta para esse mundo disruptivo, inovação sempre, e não mais step by step, mas pensarmos realmente naquilo que pode ser disruptivo e transformar a vida de pessoas e empresas, e sermos realmente um olhar positivo e construtivo para o futuro. E eu realmente acredito que o modelo de outsourcing e no modelo de outsourcing das coisas, onde tudo que diz esse conceito que tudo pode ser realmente feito no modelo de aluguel, no modelo de outsourcing, é aquilo que tira da gente esta parte e se preocupar com aquilo que a gente não precisa se preocupar. Na vida pessoal e na vida profissional. E é isso que eu queria dizer. Vamos se preocupar com o negócio, com aquilo que transforma vidas e deixar aquilo que é base para quem pode fazer para a gente, seja no que for. Muito legal, Paulo, tudo o que você falou aqui para a gente hoje nesse Sidercast. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. O que ficou de grande insight aqui é a questão dessa revolução da transformação digital que ela chega também para os equipamentos, apesar da Simpress, como o Paulo falou, uma empresa já com muito tempo de mercado, mas se tornou uma tendência. Você hoje tem carro compartilhado, você tem várias outras coisas que podem ser locadas ou no sistema outsourcing e eu fico imaginando um empresário que vai começar a consolidar o próprio negócio as dúvidas que ele tem na área de tecnologia. Às vezes sai muito mais caro você sair comprando equipamento e depois ver que você cometeu um erro na compra e ter todo aquele investimento ter que refazer comprar novos equipamentos para suprir um buraco e às vezes o outsourcing pode ser uma solução para o negócio para o negócio do empresário que quer crescer aos poucos ele quer investir aos poucos mas quer ter uma consultoria especializada e com certeza são benefícios que vieram para ficar. Eu vou ficando por aqui mandar um abraço para todos os insiders mandar um abraço para o Cleiton Lúcio e para a Bah Rodrigues muito obrigado Bah Obrigada a você Fá Obrigada a Paulo por aceitar o nosso convite realmente transformação digital é um tema que veio para ficar não tem mais como voltar essa onda para trás até brincando um pouco com a analogia que o Paulo fez do mar e é uma onda que veio derrubando todos os prédios da costa dessa praia então ela vem engolindo tudo e nesse período de pandemia se mostrou ainda mais forte mais potente realmente a gente não vive mais sem ela como a gente até brincou aqui no meio do episódio se o Paulo hoje está tomando um café fresquinho cheiroso gostoso é por causa disso se eu estou de relógio novo é por isso se os meninos estão mais fitness também é porque lá atrás quando o Paulo ainda estava lá vendendo a calculadora da Philips da Philips não da é da Philips né da Philco desculpa gente mas estava vendendo a calculadora lá atrás da Sharp desculpa estava vendendo a calculadora da Sharp lá atrás a gente ainda não tinha essas possibilidades né então é isso Cleiton Lúcio muito obrigada veio me salvar aqui no final né da vergonha que estou falando de falar o nome errado mas é isso eu queria agradecer aos insiders e a gente se encontra no próximo Insidercast obrigado Bar Eline muito obrigado pela indicação Paulo muito obrigado Fábio muito obrigado eu acho que eu vou ter que terminar o episódio de hoje porque vocês roubaram as minhas frases assim no finalzinho então eu vou ter que terminar com o meme que eu costumo falar que é o seguinte né as empresas que não se tornarem digitalmente não se digitalizarem estão fadadas ao fracasso e pode parecer um meme né porque eu sempre falo que estão fadadas ao fracasso mas gente não é a gente não é voltar não volta o tempo não volta mais e nós como os consumidores nós aprendemos finalmente a viver no mundo digital de maneira muito mais como eu posso dizer muito mais segura e também por muito mais tempo né antigamente a gente já fez alguns episódios aqui mas antigamente até conversando com outros convidados a gente percebeu o seguinte né que lá atrás as pessoas eram muito desconfiadas então elas acabavam comprando apenas pequenos produtos com pequeno valor agregado e hoje em dia você compra desde o café até um carro pela internet então você seja varejista ou não se você tem um negócio você precisa se digitalizar pra ontem é necessário isso e a gente vem falando quem trabalha com marketing quem trabalha com venda sabe que isso é um assunto ó antiguíssimo então é isso se digitalize pra ontem e entenda que o consumidor mudou seus hábitos e tente alinhar seu processo de vendas com os novos hábitos dos consumidores que com certeza dará certo gente muito obrigado novamente por vocês terem me assistindo até aqui muito obrigado insiders nós estamos em praticamente todas as redes sociais nós estamos no instagram arroba insidercast nós estamos no linkedin arroba insidercast nós estamos no youtube insidercast nós temos o nosso e-mail de contato para dúvidas críticas e sugestões de pauta que é o contato arroba insidercom ponto com eu agradeço a vocês que nos assistiram e nos ouviram até aqui e como sempre nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do insidercast tchau tchau